Emílio Santos Divulgações Estou forró dos três Falando de amor Pra você curtir e recordar Em nome de ponte praz Vem se apaixonar comigo assim Meu amor Eu não consigo Já tentei e é impossível Amar Outra alguém Diz agora o que é que eu faço Pra viver Sempre eu abraço o amor Não aguento mais a solidão Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos, onde anda você? Mundo de assunto e tempo disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá no céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Por dizer que o nosso amor não tem Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar Com medo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais vai me deixar Não quero outra vez o seu olhar Eu não me sinto bem Mas não quero depender do seu amor Não quero mais sofrer Posso até aceitar Posso até perdoar Mas prometo que não vai errar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai me deixar E diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais vai me deixar Não quero outra vez o seu olhar Não quero outra vez o seu olhar Não quero outra vez o seu olhar Emílio Santos Divulgações Essa é a hora que a gente bebe A gente rói, a gente sofre Mas a gente gosta Alô, Arthur! Turma, bora, recite Construção de casas de alto padrão Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tenho sem graça o que tira o juízo exagerado E aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado teu que é só meu Que é só meu E quando chego A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio par O nosso amor já tá fazendo mágica Yeah, 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 yeah Porra do estranho Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado teu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio, pai O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio, pai O nosso amor já tá fazendo mágica Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor A minha cama tá tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sob a mesa, eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Se a boca até enrolar É assim, ó Minha história já amou com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim, ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar Cumplicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Vou me escrever num papel Porque não cabe no céu Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Vou me escrever num papel Porque não dá pra explicar Ah, 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 ah Minha história de amor com você Pra gente roer Julio e presentes Vem! Olhe pra mim, seja capaz De falar sobre nós dois Se me quebra sempre Oh, é só momento Uh, uh, uh É tão tenso quanto ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele veio? Ou então vem me ligar Eu te amo mas assim não dá Fico desesperada a te esperar E o tempo que parece não passar Eu me enfrente a TV Pra tentar esquecer Que eu estou Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Te amo demais Ai amor Ai amor Ai amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O nome dela é Elão Fernandes Coltura Oliveira Seu melhor do forró das antigos Diretamente do espadrão Chacará O forró do Jesus Ai, menino lindo, quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinha, preciso do teu amor, não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes, quando você me fala de outro alguém Pois o teu coração é meu, só meu, nem de mais ninguém É meu, só meu, nem de mais ninguém Te amo demais, quanto mais amo, eu quero mais Estou mexidamente louca por você, fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais, quanto mais sofro, eu quero mais Estou mexidamente louca por você, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais Ai amor, ai amor, te amo demais São o melhor das antigas ao vivo Pra você que goste e recordar Essa porra dos três, Schneider Cadê as brades? E eram fodas e revoada Ai, eu adoro Forra dos três Viva sucesso pra gente recordar Olá Arthur, tô na turma da Resit Ei, tá que a mão de mais pra gente recordar Corro dos três É fim de semana, você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou, quer comigo ficar Eu sou a rainha, menina, sou tua parceira no pomó E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor E quando dançamos eu sinto que estou no ar Meu corpo colado no meu, eu não quero parar Você é ok, eu menino, é o meu parceiro no pomó E quando você me abraça, é que eu danço melhor É dia de festa, o amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana é que eu vou te encontrar É dia de festa, o amor bate em meu coração Você faz carinho e chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia eu vou ficar sozinha No outro final de semana é que eu vou te encontrar No outro final de semana é que eu vou te encontrar No outro final de semana é que eu vou te encontrar Honey, sou a recordar Vem, gatinha, amor, vamos sair Que eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora, deixe de tanta demora Não sou bonito nem endinheirado E aí, gatinha, amor, vamos sair Que eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora, deixe de tanta demora Não sou bonito nem endinheirado Ando de carro emprestado, mas é do Tiago Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Eu não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não adivino, pare com isso Vai, amor, eu quero compromisso Não tô abrindo o seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo, que eu não quero Fica balada no mundo Fica balada no mundo Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não adivino, pare com isso Vai, amor, eu quero compromisso Eu tô abrindo o sanfoneiro Nem adianta insistir Saia logo, que eu não quero Fica balada no mundo inteiro Ao vivo no Espaço Chácara Diretamente no Espaço Chácara Alô Adriane, Alô Gilvão Sai para o rodo de três Nas antigas Emílio Santos de Coração E o sucesso aqui não para Pra você curtir e recordar o melhor das antigas O rodo de três Ei, papai! Claudinho! O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Oh, e chega e apaga essa chamba Isso é o rodo de três Ao vivo, joga em cima e vem Tchá, 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 tchá Uh, afrax Meu nome de Agraficana Marau Pertes O rodo de três Vivem colocando coisas na sua cabeça Enfim dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém me deixa em outro em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falando de mim pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Está incomodando nosso amor Tá dando golpe demais Eu sou boqueiro de plantão De olho em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Querido, deixe quem quiser falar Eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Hoje quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Hoje quem apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois Já relia os seus e-mails Já relia os seus e-mails Vi suas fotografias Fico parado no tempo Penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Que mata Sem teu amor eu corro o perigo Me abraça Me põe no colo e lava contigo Minha estrada Sem você não tenho destino Vem me tirar essa angústia do meu coração A chuva já passou é a baixa ação Porque tô nesse gelo dentro de você Oh, quem tá tão lento dizendo que eu te amo A minha paz irá cruzar os oceanos E onde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Vamos de salão Helena Línea Helena Línea E se forró dos três Danças Emílio Santos Divulgações Eita seu menino Que é desse jeito que a gente vai ruer Eita seu menino Alô Alexandre Alô Calini E gráfica Um romance que deixou O seu nome e minha voz Tento apagar o que ficou E o pensamento é mais felões A saudade vai buscar Sua boca e minha sede Nossas lembranças pra ficar Feito pintura na parede Paixão que vem rasgando Uma vontade muito louca E ficou no peito Feito um luxo em minha copa Faço tempo e a solidão não sai Amor, incompetente, coração desesperado Pai, já desce e derrama Nos dois alunos doblados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando Uma vontade muito louca E ficou no peito Feito um luxo em minha copa Faço tempo e a solidão não sai Amor, incompetente, coração desesperado Pai, já desce e derrama Nos dois alunos doblados Digo que não quero e quero mais Só pra você recordar Você por aqui Tentei já antes de me dizer Estou a dois passos Mostra o cara em ti De cara a cara de entender Meu mundo girando Só em todo o dedo Deixou de paz em mim E agora vem pedindo que esqueça Deixou de paz em mim Procure alguém melhor que mereça Deixou de paz em mim E agora vem pedindo que esqueça Deixou de paz em mim Procure alguém melhor que mereça Se hoje eu te liguei Foi somente pra dizer Que uma parte de mim Quer que eu te esqueça Joga no balanço, hein? Alô, Tiago, alô, Suelen, Schneider Certo, roda os três ao vivo, vem Diabo, gravações Bora, Duduzinho Eu não me vejo mais sem teu amor Com você que eu quero ficar E deixa quem quer dizer Que acabou Esquece E só você vai ser o mundo girar É por isso que eu vou te amar Mais uma vez Contra todos eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Mais uma vez Contra todos eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Mais uma vez Contra todos eu vou te amar Mais uma vez Ninguém vai se parar de amor Se alguém tá feliz, vai acordar com o F3 Faz um coração aí, se declara Faz um coração, se declara Se declara, Jorinha aí pra mim Isso é forró dos três Tem gente que pede um amor só porque tem vergonha de dizer Te amo, apenas te amo E vivi num mundo só pena porque não quer dar o braço a você Mentiras não podem resolver Quando o coração bate o pé, fala o que quer A coisa tá sem jeito, fica até difícil escander De resolver, tirar você do peito Faz um coração aí, se declara Se declara Faz um coração aí, se declara Se declara aí você pra mim Brasileiro, Luaninha, Suelen, Tita Forró dos três Baixou a Priscila, ranhando o deserto Em mil e santos divulgações Se forró dos três fazendo o melhor das antigas Na bala do corpo De uma bola, teste, clubes, bateria Vem comigo assim, ó O nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos de fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro lado Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tem fechade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada te andou À noite, eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, beijo teu corpo suado E não somou tão profundo Lembrando que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você, faria tudo outra vez Só depende de nós, pega poucos lençóis Quando estamos na cama, o amor é demais Faz tempo que a gente não se deita, a vida está insatisfeita Precisamos conversar, não dá mais pra viver nessa tortura Sou à beira da loucura, o coração vai desabar Entenda meu amor, não tenho culpa, não tô dando uma desculpa Tente me compreender, ninguém é de ninguém Mas nesse mundo eu pertenço a você, só você Ah, se o coração desabe choro, não desisto de você A tua existência e minha vida, meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero, precisando de nós dois Só depende de nós, pega poucos lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós, pega poucos lençóis Sem porra, dois, três Emílio Santos divulga a sua Que fome em você, morre de amor Se você teve a chance, então pra que despeçou Entre eu e você, tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Me diz pra quê que vou continuar A insistir com esse amor que só me fez chorar Chega, chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuidou Se não cuidou Se não cuidou, só maltratou Se não cuidou, só maltratou Perdi meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver, cheio de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Nesse blá, blá, blá Que fome em você, morre de amor Se você teve a chance, então pra que despeçou Chega, nada mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou As pessoas que é bom ficaram todas em casa Morta Isso é forró dos três Pra você curtir dançar na boa Em nome de Deus Sol Deus Sol Energia Solar Em nome de J.P.R.E. Locação e material de construção Alô Moisés, alô Andréia Ela empina nela Ei, 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 ei Olha o som Ei, ei, ei Olha o som Disse que sei que tá bom Ou disse que tá bom Vem balançar Vem, vem Relaxa Relaxa Que o som já tá ligando Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa Que o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se embrazando Vai A gata endoidou A gata endoidou E deu uma empinadinha em mim Agora eu endoidei E também vou passar com ela Agora eu endoidei E também vou passar com ela Empina 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 meu Batera vai A Em nome de Autopassos e Veículos Alô, Téu, Alô, Cacá, tamo junto, hein? Isso é Forró, dois, três Em nome de Deus, salva, sua energia, salá Maxine Grafia Isso é Forró, dois, três, ao vivo O melhor das antigas Pra você curtir, recordar e se apaixonar Vem balançar com o melhor Ah, se eu pegasse uma carona no disco voador E até o infinito e gritaria, apaixonado estou Eu transformaria um arco-íris em forma de coração pra ela Iria até o jardim do Éden, entraria um buquê de flores Dos quatro cantos do mundo, escreveria o seu nome E pro planeta saber desse amor Meu pensamento ultrapassa a realidade Mas é verdade quando eu falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Eu queria voar Pra ir buscar no céu Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Ah, se eu pudesse voar Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Ah, se eu pudesse voar Ah, se eu pudesse voar Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Ah, se eu pudesse voar Ah, se eu pudesse voar Ah, se eu pudesse voar